40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! 40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! É isso aí, Paraíba! É Ricardo 40! É a vontade do povo! O povo da Paraíba já tomou a decisão Votando Ricardo pra governador Ricardo é 40, 40, é solução Com Ricardo eu vou Nossa paixão é fogo Papai já me falou Ricardo é 40, é governador Votando em Ricardo nós vamos vencer A vontade do povo, Ricardo é você! Vota Paraíba, vota pra mudar Ricardo é Coutinho pra governador Vota Paraíba, vota pra ganhar A hora da vitória chegou! 40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! 40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! 40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! 40, hey, 40, já! 40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! O povo da Paraíba já tomou a decisão Votando em Ricardo pra governador Ricardo é 40, hey, 40, já! 40, hey, 40, é solução Com Ricardo eu vou Nossa paixão é fogo Papai já me falou Ricardo é 40, é governador Votando em Ricardo nós vamos vencer A vontade do povo, Ricardo é você! Vota Paraíba, vota pra mudar Ricardo Coutinho pra governador Vota Paraíba, vota pra ganhar A hora da vitória chegou! 40, hey, 40, já! 40, hey, 40, já! 40, hey, 40, já! Ricardo pra ganhar! Ricardo pra ganhar! 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 É a vitória do povo da Paraíba! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1